Comunidade de Arlau, Sucu Kamei, a Posto Administrativo Cristo Rei, município de Lê, preocupa com a condição de estrada. Parte que a raumata ligue a aldeia de Arlau, não na Malay, nem bem-maca-at, prejudica a comunidade do acesso ao mercado. Comunidade de Aldeia de Arlau, Sucu Kamei, a Posto Administrativo Cristo Rei, município de Lê, Bernardo da Silva, senta triste. Tamba labile asesu by estrada, o difasilita comunidade lori produtu lokal do mercado. Sefe al déjà namalai, Fernando maya hateting, problema estrada cleurona, A comunidade que a área enfrenta não apresenta o nome da Ministerio de Obras Públicas que esse problema é o problema. O governo, o governo, o programa deve ser. A gente deve fazer o rendimento, mas a gente deve ter que fazer o trabalho. O sindicato, hoje, que é o governo, o tribunal vai dar, hoje, é um dolar. Se for a força, você vai dar R$ 10. O sindicato, o governo deve ter que fazer o trabalho. Então, a gente deve ter que fazer o trabalho, que é a gente deve ter que fazer o trabalho para o movimento. Relaciona o problema, o estrada. Jornalista RTTL tenta. Atualo, confirmação do Diretor Nacional do Ministério de Obras Públicas, mas deve ser ocupado do serviço selo. Bete Rebelo, Abraão da Costa, RTTL.